Depois de ficar um pouquinho na piscina, agora eu dei pra ficar doente, mole. Parada, cara. Presenciei quase uma batida. Meu Deus. O que que eu vou? Eu tô entrando aqui e do nada ele se enfiou. Ele tava parado. É. Né? Caraca, vocês viram isso, mano? Quase. Só fui ligar a câmera e quase bateu o carro. O carro tava parado, minha irmã entrou, o cara entrou junto com ela. É assim que causa... Mas o cara tava parado, pô. Ele tava parado e quando passou do lado ele virou. Tô indo lá no YouTube Space em Rio gravar uma parada de Dia das Crianças. Vamos ver como é que vai ser lá. A gente grava pra vocês, certo? Na verdade vai ter um videozinho separado, acho que a gente vai fazer um tour lá, né? Onde a gente vai parar? Um batom bonito. Bem chique e nude. Bem chique. Tirou o batom? Pô, tirou o batom, tirou o aparelho? Caraca, nem parece. Caraca, teu dente já mudou pra caramba. É maneirado. Agora eu tô dando pra ficar doente, mãe. Miro, mas você não ia entrar hoje? Acho que não. De noite? De noite tá fazendo uma fria. Pô, a gente vai sair lá do YouTube Space umas nove e pouca, mano. Galera, eu também queria lembrar vocês. Eu sei que eu já falei no vídeo passado. Eu não sei se eu falei no vídeo passado ou se vai encaixar nesse vídeo também. Mas lembrar vocês, se foi no vídeo passado ou não. Que dia 30 de setembro nós vamos fazer um encontro no Clube Recreativo Caxiense. Aqui em Caxias. Vai ser de graça. Você só precisa levar um quilo de alimento. Que a gente tá arrecadando. Nesse encontro, o objetivo desse encontro é lógico. Vocês conhecerem a gente. Tirarem fotos, gravarem vídeos. Se você tiver o livro, você leva. A gente assina. Não é obrigatório ter livro. Não é obrigatório nada, tá, gente? A única coisa que a gente tá pedindo é um quilo de alimento. Que a gente tá arrecadando pra doar pras crianças no dia das crianças. Crianças carentes, crianças que não tem condições e tudo mais. Se você quiser levar um brinquedo, você pode levar. Que já ajuda muito também. Mas o mais importante são os alimentos. Brinquedos a gente arrecadou alguns, né? Sim, né? Mais alimento. Mais alimento, entendeu? Pras famílias das crianças. É, pras famílias e tudo mais. Então você vai lá no evento. O clube recreativo, o endereço tá aqui na descrição. Fica no centro de Caxias. Quem é de Caxias com certeza conhece. O recreativo já é muito antigo. Todo mundo conhece. Quem é de Caxias sabe. Então a partir das duas horas da tarde. Vai acontecer na quadra. Vai ser bem organizadinho. Vocês vão poder falar com a gente de boa. Entendeu? Não vai ser tão cheio. A gente já fez tanta coisa em Caxias. Se bem que na sua tarde de autógrafo no Caxias Shopping deu quase 500 pessoas. Mas não devem tão cheio. É tranquilo de boa de ir. Os primeiros 20 que chegarem. São os 20? Primeiros? É, 20. Os primeiros 20 que chegarem lá vão ganhar um copo personalizado. com a artezinha lá da gente. Um copo bonitinho de acrílico, colorido. Os primeiros 20 que chegarem. Então, chega lá e já garante o seu. Antes de todo mundo. Em 300 minutos. É, a partir das duas horas. Então você chega lá uma hora, sei lá, meio dia. Sei lá, enfim. A hora que você quiser, né? Não quiser o copo, beleza. Pode chegar mais tarde. Mas vai, gente. Vai ser muito maneiro, cara. A gente tá esperando todos vocês lá. E a maior causa é adquirir esses alimentos. Se você for você, sua mãe e seu pai, cada um leva um quilinho. Beleza? Acho que não é difícil pra ninguém. Um quilinho de alimento, gente. Um quilinho de arroz e feijão não é tão caro. É super tranquilo. Todo mundo levar, entendeu? Macarrão. Valeu? Então, só lembrando vocês aqui no meio desse vídeo aqui. Pra vocês não esquecerem. Dia 30 de setembro. Clube Recreativo. Eita, polícia. Clube Recreativo Caxiense. Duque de Caxias. Endereço na descrição. Beleza? Segue o vídeo. Manoela, tadinha. Tá sem celular, coitada. Conta aí. Manoela vendeu o celular pra comprar outros. É, pois é. O aniversário. Eu ainda não falei isso. É mesmo, não. O quê? De celular. Pode. É porque, gente, meu aniversário tá chegando. E esse ano eu não quis festa. Eu pedi um celular novo pra minha mãe. Aí minha mãe vendeu aquele meu 6. Eu tô sem celular no momento. Vendeu o meu 6 pra comprar um outro celular pra mim. O 7 Plus. É, que no caso é o 7 Plus. Lançou agora o 8. Aí o 7 já baixou, né? A mãe vai comprar o 6. Aí com o dinheiro que vendeu o 6, vai juntar mais um pouquinho. Só que a Manoela tá morrendo por enquanto. Porque ela tá sem celular. O celular da minha mãe, a câmera é muito ruim. Aí ela fica usando o meu pra tirar foto, pra postar. Por isso que eu tô meio sumindo. Ela tá tendo tido sensacional. É. Eu tô tendo tido sensacional. Portinho esperando a liberação pra entrar. Aqui a porta, que legal. Você entra ali. E aqui tem esse tubo que você entra. Aqui tem os banners e tal. Porta dos fundos. Marco Castro Brothers. K-Lenny, que eu não conheço. Com Zilla, Dani Russo. Maneiro. Aqui esse negocinho. Aqui um telão. Com a câmera lá, com a visão lá de fora. Várias câmeras. Muito bonita essa parte aqui da entrada. Onde tem esse espaço mesmo. Então pronto. Yey. Olha onde estamos, gente. Aquelas fotinhas lindas. Aqui que a gente tem que gravar, pô. Um vídeo. Ah, muito legal. Cidadezinha cenográfica do YouTube. Olha que show, cara. Muito maneiro. Aqui que o porta gravou o vídeo que eu te falei. Foi isso mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Isso é tudo cenográfico? Essas bebidas, tudo? Tudo. A gente fez todos os rótulos. Pra não ter problema de uso de mato. Blue label. Não é blue label. Não, mas parece. Tipo, pra imitar. Que bacana. Tudo cenográfico aqui. Garrafa de cerveja. Sim, ótimo. De royalty, né? De uso de mato. Olha isso, cara. A imitação da lava. Com certeza eu tirarei uma foto aqui agora. Que maneiro, cara. A lava aqui do lado e a lava aqui dentro do YouTube. Olha, tu passa a mão, parece que é de pedra, mas tu passa. Olha o chão. O chão parece que é pedra também, mas... Caraca, que legal, cara. É só mulher. Olha, o Luba tirou uma foto aqui, sentado nessa escada com a Sangerine. É, eu vi no Instagram dele, nessa escada aqui. Muito show. Quer aproveitar o cenário e tirar foto? Vamos tirar várias fotinhos aqui, porque tem que deixar no Instagram bonito, né, cara? Mas que show isso aqui, cara. Olha isso aqui aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Que show. Vai lá. Deixa eu ver como é que tá a luz. Tira uma foto normal pra ver como é que fica. Agora as pessoas chiques aqui, sendo maquiadas, né? Porque pra gravar no YouTube Space tem que rolar um adendo. Não é não? Maquiadores do YouTube Space, né, Pouca? Isso. É pouca responsabilidade. Maquiador das estrelas do Rio de Janeiro. É isso aí, ó. Caramba. Só faço pras pessoas famosas. Aí, ó. Olha que maneiro esse espelho, galera. Manu ali. Vênus vai não, Vênus? Maquiagem? Vou arrumar uma coisinha. Vamos ver o que tá lá. Vamos aqui na minha vida. Face. Quando vocês verem esse vídeo no canal, vocês vão ver que a gente vai tá com a cara limpinha. Então, ó. É da maquiagem daqui, ó. E esse é aquele espelho que dá pra botar a câmera por trás. Ah, é? Maneiro. Então tu vai fazer um tutorial de maquiagem, é só botar a câmera atrás e fazer a mistura mesmo. Que pega, né? É. Que legal. Aquele espelho do Big Brother. Uh, terminou a maquiagem aqui. Vamos pra gravação daqui a pouco. A pessoa vem gravar... O que que foi? A pessoa vem gravar no YouTube Space. Sai do YouTube Space e traz marmitex pra comer hambúrguer. Não, eu vou com marmitex demais. Eu não tô entendendo. Tá ligado aquelas modelos fitness que levam marmita? A marmita da Manoela é hambúrguer. Olha lá. Aí, Manoela, senta igual mocinha. Que que é isso? Tratou o joelho, um band-aid? Não. Acabamos as gravações no YouTube Space. Agora tamo aqui na... Aqui é a Praça Mauá, né? É. Tamo aqui na Praça Mauá esperando o Fernando, que o Fernando trabalha aqui perto. Aí tem a galera ali jogando bola. Olha como é que tá. Maneira essa praça aqui. O YouTube Space é logo ali. Você vira aqui na Praça Mauá, segue ali reto, já é ali a entrada do YouTube. A gente tá aqui esperando o Fernando sair do trabalho pra ir embora todo mundo junto. Foi muito maneira a gravação. Deve sair na primeira semana de outubro, né? Que eles falaram. É, no começo. Esse vídeo que a gente gravou foi a convite do YouTube. Então eu queria agradecer já o YouTube. O YouTube convidou a gente pra fazer... Convidou uma série de youtubers. O Isaac Duvain, a Juliana Baltar, a gente. Fazer vídeo especial dia das crianças. Aí a gente fez um vídeo dentro do YouTube. Eles mesmos vão editar. E vão mandar o vídeo editadinho pra gente postar, entendeu? Então é isso. Vocês vão ver a qualidade de imagem e som que o YouTube proporcionou. Muito maneiro, cara. Duas câmeras. Assim que sair o vídeo, a gente posta lá no canal. Pra vocês verem. E acho que é o... Ah, não. Achei que era a banda do Henrique. Então daqui a pouco a gente vai pra casa, gente. O dia sexta-feira. O cara aqui... Andar de patins aqui deve ser muito bom. Lisinho, moleque. Eu tô... Eu não tô ainda chocando. Mas eu sei qual é. Tá... Ah, tá. É... Tô ligado. Mas eu esqueci quem canta. Enfim. O dia de sexta-feira. Eu vou finalizar esse vídeo com vocês. É... Mais tarde. Hã? Não tá? Não. Aqui não tá. Tô boné vermelho. Uma blusa aqui. Mas aqui, ó, filha. Aqui, ó. Tem que usar assim. Aí combina. Verde. Mas olhando de trás não combina. Não, o boné é cinza, pô. Vem querer me dar dicas de moda. Ah, bregui sem pessoa. Vamos fazer igual a que a gente fez naquele dia? Não. Não, sério. Vamos fazer igual a que a gente fez naquele dia do Tomôs Porra no Shopping? Uma miniatura bem apelativa pras pessoas clicarem? Vamos. Gente, olha como é que se faz. Uma miniatura muito apelativa pras pessoas clicarem no vídeo. Vamos fingir que... Esse vídeo tá com contínuos. Ah, sei lá. Vamos fingir que você se machucou muito feio. Bota, tipo assim, cai, bota a testa no chão. Não, é tipo meio que ali no banco, assim. Tipo assim. Aí eu vou botar no título. Manoela se machucou na praça. É assim que os youtubers enganam vocês, gente. Peraí, peraí. Manoela chorou. Peraí. Deixa eu ver um take bom aqui. Ih, a bola. A bola procura quem sabe. A bola vem atrás de quem sabe. É aqui, Nelson. É aqui, Nelson. Vai, Manoela. Aconteceu uma coisa muito sinistra. E assim que se faz um título chamativo, divide, gente. Vai, Manoela. Vai, Manoela. Faz uma cara de choro aí. Mas ficou feio. Não. Faz uma que você caiu, assim. Tipo, levou um tombo e se machucou muito feio. Tipo, faz assim, meio que assim, ó. Aí eu pego assim, ó. Olha assim. Isso. Pronto. Vídeo pronto, miniatura feita. Aí no título agora eu vou botar assim, ó. Manoela bateu a cabeça no banco e se machucou. Cenas fortes. Ai, gente, sacanagem. Tem youtuber que faz isso, mano. Faz a forja miniatura. Forja um título bem chamativo. Só pra atrair a atenção da galera. Complicado, né? Mas enfim, já tô enrolando muito com essa câmera. A Velas não foi no Rock in Rio esse ano e tá aqui insatisfatória. Insatisfatoriamente. Cara, como eu queria estar andando de patins. Olha as pessoas felizes andando, gente. Aqui é bom pra gravar desafio, tá ligado? Pega aqui a câmera daqui com o zoom, ó. Tá ligado? Enfim, gente. Já tô enrolando muito aqui com vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se gostou, clica em gostei. Assiste mais vídeo aqui que tem mais vídeo pra você assistir. E tamo junto. Um beijo a todos. Clica aí, vai. Vai, clica. Clica, vai, clica. É isso. Falou. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti